O que é isso? Quando quiser Contrata É depois vocês contratam Daqui a três semanas A três semanas ainda? Tudo pronto com tudo aí A gente vai comer churrasco com bagunzinha Daqui a outro dia 15 dias Daqui a 15 dias Vai mostrar depois como vai estar aí Vai ganhar esse dinheiro de vocês aí Contrate nós É De dois mil está caro? Isso é um portão Ou uma coisa de um galpão? Um portão grande Mil reais É claro É quase dois mil mesmo o portão Estou falando errado aí Eu vou te pegar daquele todo branco Daquele de marca Eu não Vou pedir um de duas bandas Isso é uma briga daquele de duas bandas Agora sabe que é Cancela Eu vou falar